Olá e boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Semana passada não pude estar aqui por conta de problemas de saúde. Tem vezes que o calo aperta. Eu nunca tinha faltado, em não sei quanto tempo, um dia de live, um dia de compromisso por questão de saúde. Mas, enfim, sempre tem uma primeira vez para o calo apertar, para a dor bater, para a gente se ver ali como frágil também, como, enfim, suscetível a essas coisas que podem acontecer com todo mundo. Queria agradecer ao Frei Davi, recebi um monte de elogios, Eduardo Marinho, as pessoas compartilharam trechos da live, e ao querido Simão Pedro, que esteve aqui e foi o convidado de vocês. Hoje a gente começa uma sequência de lives que são de celebração. Celebração não significa necessariamente só felicidade, significa a gente chamar a atenção, lembrar, a gente marcar um ano muito importante, um ano de travessia, um ano onde, com todas essas dificuldades, estamos juntos, estamos aprendendo, estamos sofrendo e nos fortalecendo também juntos e tendo o privilégio de, primeiro, termos aqui o Edu Marinho, que se juntou a nós aqui para essa roda de discussão, mas convidados e convidadas absolutamente incríveis. Então, hoje a gente tem o padre Júlio Lancelotti, depois vamos ter, na próxima segunda, o Frei Leonardo Boff, e depois o pastor Henrique Vieira. E eu queria, antes de passar para o Frei Davi e para o Eduardo Marinho, falar do tema que vai ser hoje discutido, conversado aqui, que para mim é da maior importância. Eu tenho acompanhado com muito interesse, eu passo o dia vendo as novas postagens feitas pelo padre Júlio Lancelotti, e ele tem falado muito sobre a aporofobia, que muita gente pode nem saber o que significa, eu até há pouco tempo não conhecia o termo, e é essa repulsa, esse ódio até às vezes aos mais pobres, esse ataque aos mais pobres, fobia, esse medo também da questão dos mais pobres. E o padre Júlio tem falado de maneiras dessa aporofobia se manifestar, por exemplo, com obstáculos debaixo de marquises, em escadas, debaixo de viadultos, no que resta do resto, no que sobra da sobra, no lixo daquilo que não nos serve, nem isso a gente está mais disposto a oferecer para quem não tem nada. E, algumas vezes, isso acontecendo em templos, em igrejas, em lugares públicos, que em tese são de todos. E também parte dessas denúncias do padre Júlio é sobre a questão das esmolas, vários lugares no país chegando ao ponto de proibir, com placas oficiais, proibir as pessoas de poderem dar esmolas com as mensagens. A gente tem um programa inteiro para conversar sobre isso, mas as mais absurdas possíveis. Em primeiro lugar, reconhecer a coragem do padre Júlio de falar isso. Em segundo lugar, reconhecer a falta de eco, ou seja, ninguém... Um tema dos mais importantes, o padre Júlio tem quase um milhão de seguidores, só no Instagram, que eu vi outro dia, ninguém dando eco na grande mídia, nos grandes jornais e etc. Uma voz guerreira e solitária falando de um assunto que é de total importância para a gente. E terceiro, como isso nunca foi tratado até hoje. E a gente vai ter aqui para discutir com a gente um frei franciscano, de alguém que foi o oposto da aporofobia, que foi São Francisco, que, pelo contrário, deveria ser aporofilia, ou alguém que tem amor aos pobres, alguém que se junta aos pobres, alguém que se faz pobre, e o Edu Marinho, que é o filósofo das ruas, que foi morar com esses irmãos e irmãs para se colocar na posição, e ele me corrige se eu estiver errado, de aprendiz, sabe? De discípulo do cara que mora na rua, mais até do que irmão, de discípulo mesmo, de aprendiz. Então, queria passar para o Frei Davi, Edu Marinho, e depois a gente deixar para uma fala até mais longa do padre Júlio para ele falar dessa nossa campanha. Boa noite, Frei Davi e Edu Marinho. E querido Eduardo Moreira. Boa noite, Eduardo Marinho. E boa noite, padre Júlio. Bem como boa noite a todas e todos que nos acompanham nesse trabalho que é Espiritualidade na Ação, que também trabalha filosofia e vida. Dizer para vocês que as três últimas lives serão com as pessoas que mais marcaram o ano aqui em nosso trabalho. Isso aqui é um trabalho, vocês estão conscientes disso. Então, inicia com o padre Júlio Nancelotti. E esse tema de hoje, afrofobia, é um tema muito delicado e urgente, porque o medo de pobre está sendo algo assim muito, muito estranho, porque, na verdade, os pobres são vítimas e eles é que deveriam ter medo de nós. E aí, a palavra afrofobia é mais focada em o medo de você estar em um ambiente público, o medo de estar convivendo em público, o medo de sair na rua, o medo de... É uma fobia social. E tudo isso daí é resultado de não só um país, mas um mundo que está em desencontro, está em desencontro. Os espíritas chamam de universo em desencanto. Universo em desencanto. E eu prefiro dizer o seguinte, nós todos temos que acordar. A afrofobia que vivemos é fruto do egoísmo que está correndo nosso coração, nossa mente, nosso espírito. Boa noite, vamos começar. Passa a palavra para o Eduardo Marinho. Estamos aí. Ah, sim. Está ligado? É porque não fui eu. Bom, o Edu falou que eu fui aprender com o pessoal da rua. Na verdade, eu saí do lugar onde eu estava, o lugar social que eu estava, para buscar um sentido na vida. Na minha cabeça, universitária, eu não teria nada para aprender com os pobres. Era um bando de ignorantes. Era a visão que eu tinha da minha classe. Era um monte de ignorantes. Ao contrário, eu achava que eu ia chegar ensinando. Mas aí foi questão de pouco tempo para perceber que eu não falava nem a língua daquela rapaziada. porque antes, quando eu falava com os pobres, eu falava do meu patamar de bem vestido. E aí os caras me ouviam. Quando eu estava na estrada, mas eu morava na casa do meu pai, eu fazia universidade. Então, eu falava, eles me ouviam. Quando eu estava já na rua, dormindo com um papelão, aí eu começava a falar da mesma forma e eles começavam a rir. Porque ninguém está entendendo o que você está falando. Não, rapaz, que língua é essa? Você é professor? Aí que eu percebi que eu não falava a língua. Porque o pobre, muitas vezes, ele é reprimido até de perguntar quando ele não entende. Na escola pública, o aluno que pergunta, que tem dúvida, ele incomoda. Ele é chamado de burro. Então, ele aprende a não perguntar. Ele tenta entender sem perguntar para não parecer burro. Eu estudei em escolas e o professor exigia dúvidas. Terminava o assunto, dúvidas. Eu quero dúvidas. Se ninguém tem dúvidas, vai ter um teste agora. Aí apareciam dúvidas. A gente era forçado a perguntar. Na escola pública, não. O cara que pergunta incomoda. Você não tem que perguntar se é burro. Então, ele é reprimido na curiosidade, ele é reprimido na tiração de dúvida. E aí, ele se acostuma. Eu canso de ver na classe média o cara reclamando. Não, expliquei todo o serviço para ele, tudo direitinho, como é que queria. O cara fez errado. É porque você explicou na sua língua. Não explicou na língua dele. E ele não pergunta. Ele tenta entender o que você falou e faz do jeito que ele acha que você falou. Porque você usa uma língua que ele não usa. É uma língua mais elaborada, mais estudada, que você pratica na escola. O pobre, ele não tem uma escola decente. O Estado não cumpre a sua Constituição. Isso é uma coisa que eu repito sem cansar. O Estado tem uma Constituição e pela Constituição não podia haver pobre, não podia ter gente com fome. A Constituição proíbe, obriga o Estado a oferecer. Tudo que é necessário é o bem-estar de uma vida. Uma escola decente não tem. Ao contrário, há uma sabotagem institucional do ensino público para manter a ignorância. Todo político que investiu, olha o Brizola, investiu no CIEP, tirava a criança da rua às sete horas da manhã, entregava às sete horas da noite, para os pais, de dente escovado, barriga cheia, banho tomado, fazia escola curricular de manhã, de tarde fazia poesia, luta, esporte, teatro, atividades lúdicas. Era uma escola realmente preocupada em formar um povo. E não há esse interesse na estrutura estatal. O interesse na estrutura estatal é um interesse econômico, financeiro, de gente podre e rica, que se utiliza da ignorância, da desinformação, da pobreza, para se manter no poder, acima do poder político. E aí, como sempre, é comum os processos sociais causarem vítimas e automaticamente criminalizar as vítimas. É pobre porque não se esforça, é pobre porque não merece estar acima disso. Criminaliza-se as vítimas do sistema. é uma rapaziada que é forte, que tem menos medo, porque quando você está na rua, você não tem nada a perder. E quando você não tem nada a perder, você não tem medo de perder nada. Você restringe o medo às situações de iminência. Você está ali no escuro para dormir, uma rapaziada debaixo de um viaduto, debaixo de uma marquise, aí vira na esquina um carro de polícia. Fica todo mundo tenso. Fica todo mundo preocupado. Ninguém nem olha para o carro de polícia, que é igual cachorro bravo. Se você encarar, ele ataca. É melhor nem olhar. Mas é o medo do Estado, porque você sente que a sociedade é sua inimiga, sua perseguidora, sua algoz. Você sente, você não elabora mentalmente isso, mas você se sente em território inimigo o tempo todo. E você tem que sobreviver nesse território inimigo. Você se adequa, você cria uma capacidade de superação impressionante. Você perde o medo das mazelas, porque você não tem defesa. Você trata diretamente com os problemas e são problemas sérios. E você entrega para Deus. Você não tem o que fazer. Eu acho que a existência do desabrigo, da fome, do analfabetismo, são provas materiais de crimes de Estado. Crimes que a sociedade comete contra a sua população. Agora, realmente, é estranho o moleque sair de casa para ir para a escola, lá com seus 15 anos de idade, e dar de cara com um sujeito barbado, meio grisalho, sujo, vestido em trapos, assediando ele. Dizendo, eu estou com fome, eu preciso comer. O cara fica com medo. A fome é o motor primeiro da criminalidade. A fome, a miséria é o motor primeiro da criminalidade. Então, se você quer realmente combater o crime, é preciso antes combater a fome, é preciso antes combater a miséria, exterminar a miséria. Porque não dá para acreditar que não existam condições de acabar com isso. O que acontece é que há interesse na manutenção da fome, da miséria, do abandono, da ignorância, da desinformação para que a estrutura social se mantenha como é. É isso. Querido Padre Júlio, conte-nos, eu pedi para o pessoal, se o senhor permitir, para depois da sua fala, a gente mostrar algumas das fotos que o senhor posta nas redes sociais para as pessoas poderem entender do que a gente está falando. Muitos lhe acompanham, a maioria lhe acompanha, mas depois da sua fala a gente poder mostrar algumas fotos. Então, minha saudação a vocês, a todos que nos acompanham. Essa questão da aporofobia é um termo que foi cunhado pela filósofa espanhola Adela Cortina no seu livro A Porofobia, Rechaço do Pobre, e que foi traduzido para o português, também, a aporofobia, e é um desafio para a democracia, e que foi publicado pela editora Contra Corrente. Esse fenômeno, ele está presente no mundo, e vimos agora a última viagem do Papa Francisco, novamente, frente à ilha de Lesbos, para encontrar com os refugiados, e a Europa tem mostrado fortemente esta aporofobia, e Adela Cortina até fala no seu livro A Espanha vive do turismo e é visitada por milhões de turistas durante o ano. Mas esses não causam problema. Os que causam problema são os que querem atravessar o Mediterrâneo, os que estão subindo da África, os que morrem e são sepultados no mar Mediterrâneo. O Papa Francisco disse agora nessa visita a Lesbos de que é um naufrágio da humanidade. E é muito interessante o que Adela Cortina propõe. Sairmos da hostilidade para a hospitalidade. Sairmos da hostilidade para a hospitalidade. A hospitalidade que envolve isso que o Marinho coloca também. A questão dos direitos. A hospitalidade de ter a casa para morar, de ter alimento, de ter o trabalho, de ter a dignidade, de ter autonomia, de poder dirigir a sua própria vida. Nós estamos vivendo, e isso que temos colocado muito, esse rechaço, esse medo ao pobre. E a Adela Cortina coloca que isso faz parte até do funcionamento cerebral, de não aceitar o outro. E aí é preciso passar num processo educativo que nos tire da hostilidade para a hospitalidade. Nós temos visto esses obstáculos arquitetônicos ou essas intervenções hostis em portas de banco, de igrejas, de shoppings, de lojas. Mostra aí na tela. Já separaram, Padre Júlio? Mostra aí na tela, por favor, algumas, só para as pessoas entenderem alguns. Então, por exemplo, olha, esse banco com uma divisão no meio para ninguém poder deitar. Ele está no Rio de Janeiro. Pode ir passando e o Padre Júlio vai comentando. Aí também vendo todos esses obstáculos que são colocados justamente para que as pessoas não fiquem em lugares onde elas buscam proteção ou em marquises ou em baixos de viadutos. Agora, é importante dizer isso. Nós não estamos colocando isso simplesmente para dizer que as pessoas têm que ficar em marquises ou baixos de viadutos. Perfeito. Para que essa hostilidade veja isso uma coisa impressionante a quantidade de pedras. Isso está na Parada Inglesa aqui na Zona Norte em São Paulo. Nós não queremos que as pessoas estejam morando aí, mas que elas tenham casa para morar. Mas isso é o símbolo e o sinal de que nem a casa para morar tem. Que o que as pessoas fazem é criminalizar o pobre, querendo dificultar que eles sejam vistos. É como o Papa Francisco coloca. Esse sistema fabrica a miséria e barra para debaixo do tapete. Não quer ver a miséria que fabrica. Então, todos esses obstáculos são sinais concretos. Deixa na tela. Troca não. Deixa na tela. Esse eu quero depois que o Padre Júlio Fácil é numa igreja. É numa igreja. Você vê que é posta dificuldade para que a pessoa não possa se acomodar ali. E a questão é essa. Não é que nós queremos que ela se acomode ali, mas isso é até a negação da existência dela. Ela não pode estar aí presente para que eu não me comprometa na luta para que ela tenha uma casa para morar. Eu não quero que ela more ali naquele banco. Ninguém quer que ela more ali naquele banco. Mas, simplesmente, hostilizar, rejeitar, repudiar a pessoa não traz solução, não traz encaminhamento, não traz nenhuma possibilidade. isso fica sendo o sinal claríssimo da rejeição, da fobia, do ódio aos pobres e de que eles acabam incomodando. Você veja isso aí na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Até o capricho com que é feito com requinte de crueldade, pois nem na chuva, nem no frio, a pessoa pode se proteger. e a gente repete, não é que queira que eles morem ali, mas que haja um compromisso de hospitalidade, de não hostilidade, que gere respostas, seja do poder público, seja da sociedade como um todo, de luta pela dignidade humana. E, na medida, Eduardo, que aumenta a miséria, na mesma medida aumenta a rejeição. na mesma medida que aumenta o empobrecimento, aumenta a criminalização do pobre, como se o pobre fosse o culpado da sua pobreza, como se o pobre, e como também nessas campanhas de esmola, colocam de que a esmola vicia, de que a esmola acomoda. Eu até tenho dito, quem pensa assim, vai ficar num farol três horas, quatro horas, cinco horas, debaixo do sol quente, recebendo insultos, indiferença, negação da tua existência, para ver se isso é rentável, se alguém está na rua por causa da esmola, que esse seja o motivo. Os motivos de estarem na rua são imensos e grandes e alguns até conhecidos. O pedir esmola, o manguear, ou achacar, como o povo diz na sua linguagem, é um efeito, não é a causa do problema, é o efeito, é a consequência da miséria. E o que eu tenho dito muito, Eduardo, Frei Davi e Marinho, é de que a questão da esmola é de foro pessoal, isso é uma decisão pessoal tua, não é o Estado que pode tutelar a tua consciência. acho que esse meu argumento até é um argumento liberal, mas o Estado não pode tutelar a consciência das pessoas, o Estado não pode dizer se você dá esmola ou não dá esmola, isso é uma decisão tua, diante de uma pessoa é você que vai perceber e decidir se você ajuda, não ajuda, se você partilha ou não partilha. A esmola não é um ato isolado, assistencialista, e muitos dizem de oportunidades nesse sistema, quais são as oportunidades para os pobres? Onde estão essas oportunidades? Em caminho para o CREAS, para entrar numa burocracia institucional que tem dificuldade até de conseguir documentos para essas pessoas, conseguir que eles acessem aquilo que eles têm direito nas políticas públicas de proteção social. Então, o que nós precisamos é ter proteção social. Proteção social tem transferência de renda, tem garantia de moradia, de educação, de saúde. Agora, veja essa placa em Guaxupé, proibido pedir ou dar dinheiro. Quem pode proibir isso? Isso é uma questão de autoritarismo, isso é abuso de poder, diante de situações dramáticas que nós estamos vivendo. O empobrecimento do nosso povo é galopante. Nós estamos entre 13 a 14 milhões de pessoas desempregadas. Estamos com milhões de pessoas abaixo da linha da miséria. Nós sabemos quantas entidades sociais ou grupos estão se esforçando para conseguir manter a alimentação, como esses grupos das favelas e muitos grupos que têm lutado por isso. Eu digo, com uma mão você partilha, com a outra mão você luta. Nós não queremos ficar nisso, de sair no socorro e na assistência, mas nós temos que lutar para que a transformação aconteça. Como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Você não pode dizer para a pessoa ficar com fome esperando a mudança social chegar. Saiu agora, esses dias, com os dados. O próprio Piquiti tem colocado e o André Trigueiro mostrou o trabalho do Piquiti mostrando a questão da desigualdade. E saiu um outro estudo mostrando que uma pessoa para ter mobilidade social no Brasil leva nove gerações. Nove gerações. São necessárias para haver uma mudança de uma mobilidade social. Então, essa divisão da desigualdade que nós temos coloca em xeque a democracia. Porque nós dizemos, e como o Marinho diz sempre, lembrar da Constituição, a Constituição diz que nós somos todos iguais perante a lei. Onde está essa igualdade? Depois nós dizemos é o Estado Democrático de Direito. Eu estou procurando esse Estado Democrático de Direito até agora de encontro. Onde que ele está? Nós vemos, por exemplo, um dado de humanização que me chama muita atenção. A população em situação de rua não tem acesso à água potável. Você imagine se em casa nós ficamos atormentados com a falta de água. Você imagine você sistematicamente não ter acesso à água potável. Eu encontro no dia a dia muitos irmãos em situação de rua que dizem padre, eu estou com essa calça aqui faz um mês. Eu nem lembro. Você imagine, Eduardo, quantas pessoas tomam banho e têm que deixar a roupa secar no corpo. Outro dia eu estava entregando, partilhando cuecas e calcinhas e um irmão de rua disse eu estou com essa minha cueca aqui não sei quantos meses. E não é que ele não lava, ele lava e foi molhado no corpo. Nós tivemos que ter agora uma briga imensa na prefeitura para que não se desse TNT, um pedaço de TNT como toalha de banho. E tivemos que lutar para que se respeitasse a dignidade das pessoas entregando toalhas de pano em medida suficiente para enxugar o corpo. Então, nós temos que perceber nas pequenas coisas que nós fazemos. Então, apelo às comunidades. Uma coisa é você ter uma delimitação de espaço dentro de uma sociedade patrimonialista como a nossa. Outra é você colocar obstáculos, pontes agudos, colocar pedras, pontes agudas, colocar obstáculos para que a pessoa não deite, colocar obstáculos que desumanizam de maneira rude, de maneira agressiva, de maneira violenta. Acho que essa é uma grande questão que nós temos que superar. E como eu gosto de repetir isso que esse dístico que a Adela Cortina coloca, da hostilidade para a hospitalidade. Nós somos uma cultura, uma sociedade hospitaleira que acolhe o diferente, que acolhe o imigrante, que acolhe o refugiado, que acolhe o empobrecido, que acolhe aquele que, de certa forma, dentro dessa ordem injusta e estabelecida, incomoda, questiona, perturba a nossa chamada ordem social. Então, são todas essas questões e eu tenho recebido, Eduardo, do Brasil inteiro, essas pessoas estão fotografando, mostrando, me mandando esses cards. Você sabe que, por exemplo, a Caixa Econômica Federal de Porto Alegre mandou remover as pedras. Porque era um escândalo aquilo. O padre cura da Catedral de Campinas hoje disse num vídeo que vai mandar tirar aqueles pinos que estão lá desde 1990 numa das portas da Catedral que tem uma ação de convivência com a população e situação de rua. Mas eu disse, mas quem vê aquilo não sabe em que ano aquilo foi feito, por que foi feito. Está vendo aquele obstáculo. Em Passos, o prefeito mandou tirar o cerco que ele tinha feito no coleto da cidade. em Limeira há uma vereadora que está interessada nisso numa igreja também aqui do ABC que eu tinha mostrado as pedras que dizem que era por causa de um estacionamento. Retiraram as pedras também porque houve muita reação nesse sentido. Há uma lei, um projeto de lei que está na Câmara Federal que já foi aprovada no Senado, apresentada pelo senador Fabiano Contarato, e que foi aprovada no Senado, está agora na Câmara Federal, já passou pela Comissão de Urbanismo e foi aprovada, deve ir agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Também estão em várias câmaras municipais projetos de lei e aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também, apresentada pelo deputado Paulo Fiorillo, que também já está numa comissão para ser discutida. Eu acredito que superar essa hostilidade é um marco civilizatório e não é para que as pessoas fiquem na rua porque tiraram os obstáculos, mas porque nós evoluímos para respeitarmos a dignidade de todo ser humano com acesso à moradia, a trabalho, à saúde, à educação, à cultura, a todas as dimensões de humanização que um ser humano necessita para ter uma vida digna. Padre Júlio, eu queria, em primeiro lugar, convidar as pessoas todas que ainda não seguem, acho que quase todo mundo segue, a seguir o Padre Júlio. É muito importante a gente entender do que a gente está falando. Aliás, aqui, se me permite, Edu Marinho, Frei Davi e Padre Júlio, só um comentário que eu não poderia deixar de fazer. Teve uma pessoa falando assim, Eduardo, você podia falar para as pessoas pararem de ficar fazendo aqui a militância política desse candidato desse? E eu vou dar muita razão para essa pessoa hoje aqui agora, sabe? Porque eu estava vendo comentários falando, porque não sei o quê, o Ciro foi para Paris, ah, mas o Lula é presidiário, não sei o quê. Gente, é por isso que a gente chegou até aqui. É porque vocês, o Padre Júlio, falando de uma das coisas mais importantes, uma pessoa que dedica a sua vida a uma das causas mais difíceis de se enfrentar, um dos problemas mais difíceis de se enfrentar e, claro, que a grande maioria aqui conectada prestando atenção, mas algumas pessoas entrando numa discussão política no chat, me perdoem a firmeza do comentário, mas não é aqui que você tem que estar. Não é aqui que você tem que estar. Você não está preparado para estar participando dessa discussão. Você não está preparado para seriedade, para atenção e para... Porque se você não é capaz, se você não é capaz de dedicar alguns minutos da sua atenção para a fala de uma pessoa que dedica a sua vida para isso e se perde nessas discussões, que dirá dedicar um momento da sua atenção para as pessoas mais pobres, para as pessoas que precisam? A gente tem que cair na real um pouco, sabe? E é preciso, de vez em quando, a gente se chamar a atenção para a gente entender que a gente caiu no jogo, às vezes, a gente caiu na farsa, a gente caiu no teatro e, enquanto isso, a maldade está acontecendo e a gente não está prestando atenção e a gente está na discussão colegial, infantil, enquanto o importante está passando reto. o importante não está nem tocando. Padre Júlio, o que mais me impressiona e eu achei que é muita lucidez quando você fala que não é que a gente está defendendo que a gente quer chegar na cidade e ver muita gente dormindo debaixo das marquises, não é que a gente quer chegar e ver os bancos cheios de pessoas dormindo, mas o fato é que se você for hoje no centro de São Paulo eu não ia há muito tempo, eu não ia há muito tempo, eu tenho visitado o interior do país, vivido com os irmãos e irmãs, denunciado a pobreza, mas não na área urbana, há muito tempo eu não vou e fui, fui na sexta passada com a Juliana porque tinha um jantar da empresa dela, da minha companheira e fui à noite ali no teatro municipal, eu perguntei o que está acontecendo aqui à noite, que multidão está reunida aqui e aí na próxima esquina outra multidão, na outra esquina uma multidão com uma fila porque tinha um caminhão distribuindo sopa e na outra uma multidão e parecia um campo de refugiados, usando as palavras do padre Júlio, é uma crise humanitária do nosso lado, aqui, aqui, e aí quando a gente põe esses obstáculos, você sabe qual a mensagem que a gente está dando? É o seguinte, olha só, a marquise é o lixo, é o resto, o banco à noite debaixo do sereno é o lixo, é o resto, a comida da lata de lixo é o lixo, é o resto, a esmola da moedinha que fica perdida no carro que a pessoa procura, não é assim no sinal quando para no farol que ela fica procurando, é o lixo, é o resto, a gente está falando o seguinte, a gente não quer que ninguém divida nem o lixo, nem o resto, nem o que ele não usa e é por isso que o padre Júlio fala que é o seguinte, é muito maior do que querer arranjar um lugar para o cara dormir, a gente está falando de uma hostilidade que ultrapassa todos os limites da dignidade, da humanidade e quando eu vejo esses cartazes do procura e assessoria, todas essas pessoas que estão hoje, enquanto a gente está conversando aqui, agora, dormindo perto ali do Frei Davi, perto do padre Júlio, todas essas pessoas que estão hoje, a pergunta é a seguinte, se elas não tiverem hoje a Esmola, o Banco, a Marquise, de hoje até o dia que elas vão ser atendidas, que vão ser acolhidas, que vão ser protegidas, seja pelo Estado, pela Constituição, pela empresa X ou Y que fazem os programas filantrópicos, pela Secretaria de Assistência, etc., de hoje até lá, como é que vai ser a vida dessas pessoas? Porque são pessoas que sentem de verdade, não é um objeto, uma coisa que você guarda no armário enquanto não fica pronta? Como é que vai ser a vida de hoje até daqui a... que seja três dias? A gente sabe que não é nem três dias, nem três meses, mas que seja três dias. Como é que é de hoje daqui até três dias? Então, acho que, assim, em primeiro lugar, é importante a gente se chamar a atenção, de dar a atenção que esse assunto precisa e a atenção não é só a atenção de, ah, realmente, vamos chamar a atenção para isso, não é a atenção aqui, agora, na nossa escuta, na nossa capacidade de se envolver no tema ou não estar aqui porque não está preparado para isso. Está na briga colageal, está fazendo parte do teatro, está fazendo parte da farsa, está fazendo parte da... Está dançando a música dos tolos da festa sem perceber. Então, é cair na real e entender a dimensão do problema. Porque, se não, se não, mais do que não ajudar sem perceber, a gente é parte do exército que oprime. A gente é parte do grupo que causa isso que a gente acha que está denunciando. Freio, o senhor que fica todos os dias com essas pessoas à sua porta e um dos depoimentos mais emocionados aqui que teve até hoje e disse do que era entrar todos os dias no mosteiro tendo que passar por cima das pessoas. É uma atitude que eu sempre me desenvolvo. O que fazer para abrir a porta para... Porque eu trabalho na educafro que fica na mesma rua do Convento de São Francisco. Então, o Convento tem a entrada da frente pela Igreja de São Francisco, no Lato São Francisco 133, ao lado da Faculdade de Direito, e tem a entrada dos fundos, que é a entrada para quem chega em um horário mais avançado. Eu chego lá para as nove, dez da noite, vindo daí do cafro, e quando, então, para entrar pelas portas do fundo, eu tenho, então, que, com muito jeitinho, abrir a porta bem devagar para poder pular pelo aquele corpo, é toda noite a mesma coisa, para não acordá-lo. Pelo menos isto, eu faço questão de exercer o respeito ao irmão que está ali dormindo na minha porta. E eu entro para o convento com a dor no coração muito grande, que é a estrutura, a estrutura do país, a estrutura da nação, e de todas as nações, vivencia duas coisas. vivencia a aforofobia e vivencia a aporofobia. Essas duas realidades estão juntas. Por exemplo, a Igreja São Francisco cancelou todas as missas após 18 horas. Ou seja, praticamente, a última missa é 15 horas. Por quê? Porque o povo está com medo de vir por quem tem medo dos pobres. Ora, é comum, por outro lado, porque os pobres estão sofrendo, estão quebrados e estão desesperados. No entanto, Eduardo e demais irmãos e irmãs que estão participando dessa live, eu confesso que eu fico muito confuso, porque, por um lado, é a consideração, o respeito por aquele pobre que está na minha porta e cada dia é um pobre diferente, porque ele disputa um espaço mais tranquilo e aquela porta por onde eu entro é um espaço tranquilo. Então, ele disputa, cada vez é uma pessoa diferente que dá aquela porta que eu tenho que pedir licença em espírito, abro a porta devagarzinho, pulo o corpo dessa pessoa para não acordá-la. Pelo menos isso é o mínimo que eu posso dar. Agora, uma dor que eu tenho, padre Júlio Lancelotti, e aí eu falo para mim, falo para a nossa igreja, falo para todos nós que trabalhamos com os pobres, é que eu não aceito que a Prefeitura de São Paulo, segundo o que me informaram, gasta mais de 3 mil por mês com cada pobre. A estrutura de corrupção, de desvio, é tão nojenta que o gasto, o setor que trabalha com os moradores de rua, o gasto por pessoa é, em média, 3 mil por mês. Então, nós precisamos de tentar encontrar uma saída para que esse dinheiro realmente solucione o drama dos pobres e não alimente essa máquina, essa máquina e essa estrutura nojenta que é ganhar em cima do pobre. É isso, é também ganhar em cima dos presidiários, a máquina que fornece alimento ganhou a fortuna em cima dos pobres, bem como o último relatório que a gente ajudou a divulgar com referência à visita a hospitais psiquiátricos, revelei aqui em uma das nossas lives, para cada 100 internados naquele hospital tinha no máximo 80 colchões, ou seja, nem colchão, nem a dignidade de ter colchão para dormir naquele hospital psiquiátrico não tinha. Então, os pobres estão realmente abandonados, jogados e humilhados. afrofobia, portanto, você ter medo de sair na rua com medo do pobre e a aporofobia, essa questão de você sentir-se totalmente quebrado, desarmado e passar quase que a ter ódio por ter pobres. Essas várias fotos aí apresentadas e isso mostra que o projeto de São Francisco de Assis está corroído nos dias de hoje. Volto a dizer, com tristeza, enquanto frade franciscano, isso mostra que o projeto de Francisco de Assis está perdendo para o projeto do capitalismo, da opressão, da ganância, do acúmulo de riqueza. Marinho? Rapaz, isso não começa agora, né? Tem gente na rua há muito tempo. Nesses últimos anos é que aumentou demais por causa dessas políticas públicas aí desse governo. Mas sempre houve, sempre houve. Eu já encontrei em bairro de classe alta os lugares com pedra e tal e eu achava um desaforo porque isso é o coroamento da perversidade, né? Era para não aceitar ter gente na rua. Agora, já que tem gente na rua, pelo menos deixa ficar debaixo da marquise, deixa ficar num abrigo provisório. Mas não, não pode. O lance é que eles não querem ver, pobre. Manda para longe, tira daqui. Eu lembro de uma vez eu ficar revoltado e ir numa construção pegar umas tábuas velhas lá, jogar em cima das pedras, deitar e dormir. Mas só dava para fazer isso uma noite. Porque na noite seguinte certamente ia chegar a polícia para me expulsar. Que era bairro de classe alta. Entendeu? Então, uma noite foi uma surpresa. Os vigios, os seguranças, todos me viram. Na segunda noite já ia chamar a polícia para me expulsar porque eles não querem ver pobre. Eles não se incomodam com a pobreza. Eles se incomodam com o pobre na vista deles. Tira esses caras daqui e leva para longe. A mentalidade é essa. Eu já ouvi essa frase. Chama a polícia, tira esses caras daqui. Essas pessoas não têm que ficar aqui. No Rio de Janeiro, na Praia do Zona Sul. Tem coisa antiga, uma menina falando, essa gente feia que vem sujar a praia. É um horror mesmo de pobre. É uma produção social deliberada, estratégica, porque a situação de rua, a situação de miséria serve de chantagem para o trabalhador aceitar qualquer condição de trabalho. Ele já é pobre. Então, ele está ameaçado de cair na miséria se ele não aceitar a exploração extrema. É aquilo que o cara falou. Se o trabalhador quer direito, não pode ter trabalho. Se ele quer trabalho, não pode ter direito. Então, a miséria é estratégica, é um elemento estratégico para pressionar as pessoas a aceitarem condições desumanas de trabalho, condições de exploração extrema. é uma produção deliberada. Não é uma fatalidade, não é uma incompetência. Ao contrário, qualquer governante que tenha... Que nem o Lula, ele falou que eu coloquei o pobre no orçamento. Não pode. Não pode. Os de cima não aceitam. O orçamento é deles. Você tem que tirar o mínimo necessário. Ele chama investimento na população de custo. Por quê? Porque no inconsciente coletivo, custo é uma coisa aceitável de ser reduzida. seria investimento na população. Seria melhor para todo mundo, menos para os privilegiados, porque teria um povo mais consciente, um povo bem alimentado, um povo com dignidade, com autoestima, com senso crítico, com capacidade de escolher, de entender o que está acontecendo. Então, há um medo muito grande que a educação chegue nessas pessoas, que a educação chegue não só nos desabrigados, mas nos explorados. a grande massa da população tem que ser mantida desinformada e ignorante. Isso é uma situação que agora a gente está vendo os elementos se apresentarem, porque já é assim desde a Revolução Industrial e vem recrudescendo, o ritmo vem aumentando, a maldade vem aumentando, a perversidade é incutida nas pessoas. As pessoas são levadas a ter raiva de porra. Uma vez eu vi uma propaganda que tinha três pessoas. Uma representava um banqueiro, um representava a classe média e o outro representava o pobre. Era uma propaganda europeia e o pobre ali era o imigrante. E aí vem uma bandeja de biscoito dividida para os três. Aí o banqueiro fala com o da classe média ele quer pegar o seu. Aí o cara da classe média vira para brigar com o flagelado e o banqueiro pega tudo e deixa um biscoito na frente do cara da classe média. Ele pega tudo para ele. e aí quando o cara olha e vê só um biscoito olha para o banqueiro e o banqueiro aponta para o pobre e o cara parte para cima do pobre. Você roubou mesmo biscoitos. Quando o banqueiro é que fez isso. Nós estamos na sociedade dominada por banqueiros, por mega empresários e as correntes desse poder correm no Congresso, correm no Poder Executivo, correm no Ministério. Está cheio de zumbi a serviço dos banqueiros que se chama lobista dentro do aparato público condicionado tudo e atrás deles tem a mídia que se o governante reagir contra isso a mídia vai para cima dele. Vão levantar a vida dele toda, vão descobrir qualquer coisa e se não achar nada como no caso do Lula vão inventar e vão derrubar o governo. Qualquer governo que tenha investido na população caiu. Foi assim com Getúlio Vargas, foi assim com João Goulart, foi assim com a Dilma, foi assim com o Lula que foi preso, porque investir na população é inaceitável para os poderes econômicos, representados por um punhado, um punhado. Foram algumas centenas de pessoas que ficaram bilionárias no Brasil nesse período de governo, dei do golpe para cá. Algumas centenas, nós somos 220 milhões, para todo mundo piorou, e para a massa que não está nem entendendo o que está acontecendo, está jogada de um lado para o outro sem informação, sendo induzida com psicologia do inconsciente, aí virou o caos. É o caos, para a massa da população está o caos. E a criminalidade está comendo solta. E aí quando a criminalidade brota da fome, da miséria, do abandono, aí a classe média reivindica mais polícia, mais violência, mais prisão, mais cadeia, que são universidades do crime. O cara entra lá porque roubou um litro de leite, que nem ontem, o cara foi preso, algemado, espancado, por causa de um litro de leite. Ele entra na cadeia como ladrão de leite, ele vai ser desrespeitado lá dentro até ele matar uma pessoa. Quando ele matar uma pessoa, ele ganha respeito. Então ele entra para a cadeia para virar um assassino. Nossas cadeias formam perversidades, formam pessoas criminosas, compulsivos, porque uma vez fora da cadeia, ele não encontra mais espaço em lugar nenhum. Ele vai ser rejeitado em todas as partes. Ninguém vai abraçar. Só uma região da sociedade vai abraçar esse cara, a criminalidade. Por isso que mais de 70% dos egressos do sistema penitenciário retorna ao crime, porque a sociedade não abraça, não tem solidariedade. A nossa sociedade não tem moral para carregar o nome de humana. Ela não é humana. nós estamos trabalhando na humanização dessa sociedade há séculos, há milênios, e ainda não chegamos. Eu acho que nós estamos num período de revelação. A gente está vendo a sociedade como a gente nunca viu. A gente está vendo que os poderes estão além dos poderes aparentes. A gente está percebendo como o poder econômico domina esses que se dizem os cargos, as autoridades, autoridades do Estado, todos eles são presos pelo poder econômico. E se pisar fora da risca, cai, sofre consequências. Perfeito. Perfeito, Edu. E eu queria, antes de passar para o padre Júlio, só falar o seguinte, e eu vou dar nome, vou dar nome aos bois, porque eu estou numa fase de desabafos na minha vida, mesmo dando nome aos bois. Você falou do sistema financeiro, eu não sei se vocês viram a propaganda que o Itaú está fazendo na televisão. É a propaganda mais ridícula que eu vi na minha vida. É uma mulher andando de bicicleta com um companheiro, parece ser a companheira dela andando de bicicleta, os dois juntos. Aí eles falam assim, ah, mas o problema de educação, a gente deveria se preocupar com a educação. Ah, mas você nunca viu o Itaú educação? Ah, porque não sei o quê, a gente está se preocupado com a cultura. O Itaú cultural faz isso, não sei o quê. Ah, mas não sei o quê, a gente tinha que estar preocupado com a pobreza. O Itaú, não sei o quê. Ah, pô, então agora só a mobilidade social. Ué, e essa bicicleta que você está andando? Querendo mostrar que o Itaú, ele está preocupado em resolver os problemas da educação, da saúde social. Deixa eu só dar uma dica para vocês. É claro que vocês não querem a minha dica, mas deixa eu só dar uma dica para vocês mesmo assim. Graças a Deus, eu ainda tenho essa liberdade numa live no canal do YouTube. quando o nosso canal do YouTube não é tirado do ar por golpes como a gente foi no ano passado. Mas deixa eu dar só uma dica para vocês. Faz o seguinte, pega a maior taxa que vocês cobram no cheque especial, no juros do cartão de crédito, nos juros do crédito pessoal, traz de 200, 300% ao ano para 20% ao ano. 20% é dinheiro, é taxa para caramba, porque a taxa que as pessoas aplicam dinheiro é 6,17% na poupança, dois terços do dinheiro das pessoas mais próprias no Brasil. Está na caderneta de poupança, dois terços, dados da Ambima. Traz para 20%, é lucro para caramba ainda. Que aí é o seguinte, não precisa mais ajudar ainda, faz o seguinte, pega as bicicletas de volta para vocês, pode pegar as bicicletas todas de volta, pode pegar o dinheiro do Itaú Cultural, do Itaú Educação, e aí vamos cobrar do Estado fazer isso, porque vocês não foram eleitos por ninguém, ninguém votou em vocês, vocês não têm o direito de escolher qual vai ser a educação que a gente vai ter, qual vai ser o filme que a gente vai assistir e vai ganhar o seu incentivo cultural, mas vocês, vocês arrancam bilhões, não sei se você sabe, Padre Júlio, Frei David, Eduardo Marinho, a primeira frase que eu falei que começou a fazer uma confusão foi quando eu mostrei que por ano, por ano, os cinco maiores bancos do Brasil cobram só de tarifas, tarifas e taxas, mais de 120 bilhões de reais, é mais do que o orçamento da saúde, é mais do que o orçamento, Padre Júlio, da educação para o ano inteiro do país, isso é só de taxa e tarifa, não são todas as atividades, não, isso é só de taxa e tarifa, e aí vai me dizer agora que se preocupa com o seu futuro porque bota uma bicicleta para as pessoas andarem e quem está andando está fazendo propaganda de graça porque está andando com o outdoor fazendo propaganda do banco de graça, sem ganhar nada, porque tem um instituto lá cultural de educação e não sei o que, ou seja, faz 10 milhões de escravos financeiros que trabalham a vida inteira para pagar a dívida que contraiu no cheque especial, aí paga uma escola para 5 mil pessoas e usa isso ainda para fazer propaganda, não sei se vocês sabem, mas tem um caso famoso de uma empresa de cartão de crédito, eu só não vou falar o nome porque eu não me lembro para não cometer uma injustiça, mas que fez um programa desses de ajuda e o que gastou na propaganda do programa foi mais do que gastou no programa, o que gastou na propaganda do programa era mais dinheiro do que gastou no programa, então, confiando na boa, aqui eu aprendi isso com o Frei Davi, confiando na boa intenção do Itaú, confiando na boa intenção do Itaú de querer um mundo melhor para todos nós, faz o seguinte, coloca uma regra, seja corajoso o primeiro banco do Brasil que não vai cobrar uma taxa de juros acima de 20, a Constituição dizia que era 12%, a Constituição de 88, bota acima da Constituição, mas seja corajoso e bota assim, 20% ao ano, o primeiro banco do Brasil, pronto, vocês vão devolver bilhões de reais para as pessoas mais pobres do Brasil que hoje são feitas escravas financeiras, aí eu vou acreditar, aí eu vou acreditar que vocês querem um país melhor, mais educado, com mais saúde, enquanto for para botar bicicleta laranja para o pessoal ficar dando volta, fazendo propaganda do teu banco, para botar na televisão que está preocupado com o futuro do país, isso para mim é tudo balela, tudo história. Padre Júlio, a última pergunta que eu queria fazer para o senhor era o seguinte, como tem sido os ataques? porque a gente falar de não dar esmola é um absurdo, ou seja, deixa as pessoas decidirem, a gente falar de deixa as pessoas dormirem ali se elas não tiverem onde dormir, como o Eduardo Marinho falou, se a gente resgatar assim dentro da gente, e eu falo isso, é o Eduardo falando, a gente é criado para ter aquela sensação de quando o cara vai impedir uma esmola de ficar com raiva mesmo, a gente é criado para ter essa sensação de ficar incomodado, a gente é criado para ter aquela sensação de quando vai no lugar e tem um monte de gente dormindo na porta, não sei o quê, cara, que absurdo, não tem um lugar para levar esse cara, a gente é criado dessa maneira, então eu imagino que o senhor deva receber todo tipo de crítica, algumas delas até com agressividade, e eu não estou falando do bolsonarista que te xinga, de comunista, não, 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 eu estou falando de pessoas que são pessoas que não são fanáticas, não sei o quê, pessoas em tese esclarecidas, que mesmo assim devem ser muito críticos, como é que tem sido as críticas que o senhor tem recebido a essa campanha que o senhor tem feito contra a aporofobia? Está no mudo por algum motivo, eu não estou ouvindo. Abre aí. Microfone. Não, não sei, sabe o que deve ter acontecido? Será que o microfone está no... Está mutado, senão ele estaria gaguejando. Não, é isso que eu pedi para ele sair e entrar de novo, às vezes acontece isso, não, às vezes acontece que o próprio negócio deixa no mudo. Ele vai sair, entra a freio, o senhor quer dar a despedida final aqui, depois do... Essa sua proposta para banqueiro me lembrou o Frei Davi pedindo para os irmãos militares abrirem mão das pensões das suas filhas para ajudar as pessoas que estavam passando fome. É isso mesmo. É porque eu estou confiando na bondade deles, Edu. Agora entrou de volta ou não? Entrou. Entrou o som? É, porque às vezes alguém comentou no celular, liga e aí cai o som. Mas os ataques são muito fortes e são principalmente os mais violentos das pessoas religiosas para defender igrejas. Eu até tenho tomado muito cuidado de postar esses obstáculos arquitetônicos, esses obstáculos hostis em igrejas, porque as pessoas têm lá todas as suas razões para explicar. Agora, acho que toda essa nossa luta é uma luta histórica, isso eu já comentei em outras lives. Nós sabemos que é um momento difícil, que nós temos que ter coragem. A grande questão, aquilo que o Frei Davi estava colocando, que nós somos chamados, é a conviver com os mais pobres, é a conviver com as populações mais rejeitadas. Hoje, pela manhã, lá na paróquia, eu estava sentado com um grupo de pessoas em situação de rua e aí vimos lá as roupas, estavam vendo, aí eu disse para eles, vamos fazer um presépio, uma maloca, um Jesus da maloca. Eu vi. E em dois tempos eles fizeram, até está postado no Instagram o presépio que virou. Porque aí cada um de nós foi para um canto da rua para pegar uma madeira, para pegar uma lona, para pegar, até apareceu um bule para colocar ali no tijolo para fazer a fogueira e rapidamente virou ali uma maloca e Jesus está ali na maloca. Então, conviver com os irmãos em situação de rua é um grande desafio. Como o Marinho disse, é uma aprendizagem. Eu tenho que aprender a linguagem deles, aprender a visão de mundo que eles têm. Saber que essa nossa luta é uma luta histórica e é uma luta de resistência. E é uma luta, como já disse de outras vezes, que nós vamos perder muitas batalhas. Mas é uma luta que vai se projetar na história. Mas algumas coisas nós precisamos lutar para que da hostilidade passemos para a hospitalidade, buscando e pressionando para que haja proteção social. Proteção social com uma renda básica, com questões de saúde, de educação, garantir todas essas questões. se nós vivêssemos numa sociedade menos desigual, nós teríamos menos pessoas em situação de rua. Se nós tivéssemos uma situação de não tanta desigualdade, e o Brasil é um dos campeões de desigualdade, só está atrás de alguns países da África, como mostrou agora o Piketty nesse estudo que fez durante a pandemia e nesse momento ainda que vivemos de pandemia. Então, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, onde os privilégios são escandalosos, onde essa desigualdade mata, a desigualdade mata, porque tira das pessoas a possibilidade de alimentação, de acesso à água potável, de acesso e garantia da saúde. Então, nós temos que lutar para não perdermos os direitos que conquistamos, para conquistar os direitos que não temos ainda e é uma luta que se diversifica na questão racial, na questão de gênero, na questão dos trabalhadores, dos sem terra, dos quilombolas, dos indígenas. É uma luta que cada um tem uma especificidade, mas todas as lutas estão interligadas entre si. Nós temos que saber que nesses ataques eles não podem nos destruir. E isso você sabe bem também, Eduardo Moreira. Esses ataques não podem nos destruir. Nós temos que, como a Santa Tereza de Calcutá que dizia, das pedras que jogam em nós, nós vamos fazer uma ponte ou uma escada ou vamos fazer alguma coisa porque jogam muitas pedras. Porque nós vivemos num mundo de desigualdade e de diferentes posições. e a ideologia da dominação atinge a todos. Por isso que é uma ideologia dominante e faz com que o pobre pense com a cabeça do rico e faz com que tenhamos um falso moralismo, um falso humanismo, onde nós temos que esconder a solidariedade ou fazer da solidariedade alguma coisa sazonal. Agora, no Natal, vou dar uma coisinha aqui, vou fazer uma coisa ali. você sabe que, você lembra do meu Instagram, mas você sabe que desde que nós começamos essa campanha da porofobia, eu perco muitos seguidores que ficam cansados e dizem, mas você só fala isso, mas você fica falando isso, fica falando aquilo. Então, a gente não tem que agradar. É isso. Acabei de escrever isso para o Rafael, caramba, no comentário do chat. Acabei de escrever isso. Eu falei o seguinte, querer agradar todo mundo é se tornar refém. O senhor falou ao mesmo tempo que eu escrevi. É isso mesmo, Padre Júlio. É isso mesmo. Não tem que ter esse medo. Imagine se Jesus tivesse medo de desagradar. Ele desagradou os religiosos, ele desagradou os políticos, ele desagradou os piedosos, ele desagradou todo mundo. e no fim, na hora de ser julgado, todos gritaram, crucifica-lo. E não teve ninguém que levantou a voz lá dizendo o contrário. Eu sempre digo que Jesus foi péssimo de RH, porque um traiu, o outro negou e os outros fugiram. Então, ele escolheu uma turma que estava mal. E todo mundo o abandonou. Ele ficou sozinho. As nossas lutas muitas vezes são solitárias. As nossas lutas são solitárias dentro da igreja, fora da igreja, das instituições. São lutas muito solitárias, são lutas difíceis. E se você lê o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos até teve que depois fazer uma redação de um final para amenizar, mas é um Evangelho do fracasso. Eu já comentei aqui com vocês que eu gosto de pensar na teologia do fracasso e de não ter medo de fracassar e de que buscarmos na resistência e aquilo que o padre Comblan, meu grande amigo e professor, muito disse. Os pobres são uma pedra de tropeço, são um obstáculo para nós e nos fazem tropeçar na nossa piedade. Eu tenho visto, sabe uma coisa que eu fico admirado? É ver, muitas vezes, meus irmãos padres com os paramentos tão ricos, tão cheios de esplendor, tão cheios de brotados, tão cheios... Eu, às vezes, vejo essas cenas e pergunto o que isso tem a ver com Jesus? E eu fico pensando se Jesus, hoje, andaria vestido desse jeito. Nós absolutizamos momentos históricos, absolutizamos posições. Então, nós temos que lutar e isso eu repito e disse esse ano, mesmo sabendo que vamos perder. O zumbi não sabia que ia ganhar, ele sabia que ia perder, ele sabia que ia acabar mal. A irmã Dorothy sabia, Dom Pedro Gasaldáliga sabia que ia acabar mal. Todos sabiam. Dom Paulo Evaristo acabou extremamente perseguido e vilipendiado. Depois, quando ele já estava morto, ele foi o grande defensor da democracia. O padre Josimo sabia que ia acabar mal. O padre Ezequiel Ramim sabia. A Margarida Alves sabia. A Dandara sabia. E Jesus sabia. Jesus sabia que ia acabar mal. Porque ele diz para os seus discípulos e os evangelhos mostram os anúncios da paixão. Então, nós não podemos querer seguir Jesus sem passar pela cruz. E a cruz é essa cruz que você conhece bem, Eduardo, quando você diz de banqueiro a companheiro. Então, é uma cruz. É uma cruz abrir mão de determinado prestígio, de determinada posição, abrir mão de agradar a todo mundo, de dizer o que agrada. Há poucos dias o prefeito de São Paulo disse para mim você é muito polêmico. Eu falei, pois é, o senhor disse que eu sou polêmico, o outro prefeito dizia que eu sou incômodo, e aí a secretária da assistência social falou, não, você é um chato. Eu falei, olha, eu nunca vim aqui colocar nenhum qualitativo, nenhum, nunca adjetivei vocês, nunca. eu os trato com o respeito que o cargo que vocês têm merece dentro desse jogo chamado de democrático. Nunca e entrou no músculo. Voltou outra vez? Voltou? Voltou, não, voltou, voltou. Nenhum adjetivo. Então, eu gostaria de que vocês soubessem, eu sempre venho aqui para defender os pobres, para defender a população de rua, para defender os mais fracos. Então, que a gente tenha essa coragem de não ter medo, ter coragem de enfrentar, de enfrentar todos os desafios e saber que a nossa luta é histórica. Acho que esse é o grande sentido de toda essa luta, de todas essas lives, de todo esse momento de pandemia que nós estamos sofrendo tanto. você vê agora que estamos chegando no Natal. Quem é a pessoa mais escondida do Natal? É Jesus. Tanto que hoje é de bom tom você falar boas festas. Você nem fala mais Feliz Natal, você fala boas festas. Porque nós estamos comemorando o quê? Nós estamos comemorando o mistério de Deus na história. O mistério do Deus que se humaniza, que abre mão do seu poder para assumir a humanidade e para mostrar para nós que o grande caminho é a humanização. Por isso que uma das coisas que eu repeti muito nesta pandemia, que a solidariedade, a compaixão, a misericórdia não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. E nós precisamos nos humanizar. Essa arquitetura hostil, essas intervenções hostiles, essa proibição da esmola, dizer não de esmola, são todos instrumentos de desumanização. Não faça campanha nenhuma. Se você tiver uma cidade humanizada, ninguém vai pedir esmola. Se você tiver uma cidade onde todos têm onde morar, ninguém vai pedir esmola. Se você tiver uma cidade onde todos têm acesso à alimentação, à água, a um lugar digno para dormir, ninguém vai pedir esmola. Se você viver condições dignas de vida, ninguém vai escolher ficar num farol bangueando, achacando e sendo desprezado. Então, a presença, isso é bíblico, a presença do pobre são duas coisas, o anúncio da presença de Deus e o anúncio da sua ausência. A negação da presença de Deus na história, quando você maltrata o teu irmão. é interessante que o evangelho que se leu ontem na liturgia das igrejas católicas, é um texto do evangelho que todos perguntam para o João, o que devemos fazer? E o João diz de uma maneira, o João Batista, quem tem duas túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. E é interessante que os soldados perguntam, os cobradores de impostos perguntam isso do evangelho de Lucas e as respostas do João são todas éticas, nenhuma é moral e nenhuma é religiosa, são todas éticas, quem tem duas túnicas, dê uma para quem não tem, quem tem comida, faça o mesmo. Não explore, não faça maldade contra o outro. essa é a humanização da vida, que todos possam ter condições de vida. Essa é a nossa luta, uma luta difícil. Não é uma luta, eu disse isso ontem na missa, não é para tirar de quem tem, mas é lutar para que todos tenham e que todos tenham, sem tanta desigualdade, e onde todos tenham o necessário para viver com dignidade. Amém. Freio, o Gandhi tem uma frase que diz, o mundo tem condição de produzir tudo para satisfazer as necessidades de todas as pessoas, mas não tem condição de produzir o suficiente para satisfazer a ambição de alguns. Só para lembrar o Gandhi aqui. Exatamente. Bela lembrança, irmão. A minha mensagem final é fazer uma oração. Foi tão forte, tão bonita as falas do nosso querido Eduardo Marinho, a chamada de atenção do Eduardo Moreira com referência a estar com o ouvido aberto a esse momento e a lição fantástica do Júlio Dancelotti. A gente, portanto, quer terminar com uma momentorante. Querido Deus, em Francisco de Assis, ajude-nos a sermos corajosos e não temos medo. que o projeto franciscano, francisclariano, que é fortemente a atualização do projeto cristão, seja sempre nosso guia, nossa força, nosso projeto. Que o medo não nos enfraqueça e que a vontade de estar a serviço dos pequenos, dos quebrados, dos humilhados, seja sempre o alimento que nos faz seguir adiante até encontrar o mundo melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a minha mensagem final. A mensagem do Júlio. Paz e bem, força e coragem, que ninguém desanime, que a luta é difícil, mas nós vamos lutar. Estamos juntos! A mensagem, Eduardo Marinho. É isso, mano. É preciso a gente colocar isso em pauta e não aceitar jamais a existência da fome, da miséria e do desabrigo como coisa natural. Isso é uma excrescência social que precisa ser superada. A gente não pode nunca esquecer isso. E o esforço que o sistema faz é que a gente não pense nisso. Isso eu ouvia desde criança. Agora, só para completar o papo contigo, Edu, você disse que confia na bondade dos banqueiros. Banqueiro não tem bondade, ele tem interesse. Sacou? Se ele tiver um arroubo de bondade... Sabe o que chama juros em inglês? Interesse. Interesse. É exatamente interesse. Pois é. Se o banqueiro tem um arroubo de solidariedade, de humanidade, de bondade, ele deixa de ser banqueiro. Ele não vai poder continuar sendo banqueiro. É isso. Ele vira companheiro. Então, você sabe disso. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe bem. Amém. Amém.